Quem é o gato mais trapalhão, mais esperto e mais forte do mundo? Lorde Gato! Quem é charmoso, quem é valente, quem tem estilo? Podem ter certeza que o homem da carrocinha nunca vai pegá-lo! Lorde Gato! Quem sabe o que faz? Quem usa disfarce, quem rouba debaixo do seu nariz? Lorde Gato! Aqui estão os seus aregos, os terríveis monstros! O cachorro vampiro! Cabeirinha! Abobrinha! Lorde Gato e a turma do Abobrinha! A Companhia Aérea das Confusões Isso é deprimente! É, não arrumamos sequer um passageiro esta semana! Acho que acabamos de arranjar o primeiro! Temos que levar os diamantes roubados para o Pântano que vinha aqui até as 5 horas para fazer os nossos contatos! Ah, mas o que é isso? Será que podemos saber o que vocês estão levando? Está na mala! Eu acho que eu não aguento com ela! Pode deixar comigo! Coloque no chão! Está perto! Ei, vocês dois! Está tudo bem por aí? Olha, seu esqueleto desengonçado! Leve a bagagem para o avião! Marzigão, carregue o resto da bagagem! Agora todos a porto das aerolíneas Lucas da Transilvânia! O voo é 666! Só dá 6! Somente 6! Eu nunca vi um avião como este antes! Você tem de nos levar até o Pântano de Oki-Pinoki até as 5 horas! Ou vai que ir! Estou tudo bem! Para o que, Sinoki? Delicioso como um gato!